E o da Furacão? Eu amava, gente. Vocês assistiram o Ministério? Faz tempo, hein? Faz tempo. Então, ela tá longe da TV há quase 15 anos, mas Ana Paula Arósio volta a aparecer. Só que tem um motivo especial, tá? Tá de cabelo curto, olha. É, pessoal, muita gente falando que ficou assustada porque ela apareceu. Ela tá com 49 anos, o pessoal falou que, nossa, ela envelheceu muito, nossa... Ai, gente, que crueldade, né? Todo mundo envelhece, amor. Etarismo é uma coisa chata. Porque, veja, se passou o tempo pra ela, passou pra todos nós, inclusive pra você que tá sentado assistindo. É porque como ela é famosa e as pessoas também não tão vendo sempre, aí tem aquela imagem mais, né? Você memoriza a última imagem que você tem dela, que é novinha, eu acho. Mas ela continua linda e a idade passa pra todo mundo. É, pelo menos a gente tá falando aí de 25. Ela tinha 20 anos. É, então, ou seja, a gente tá falando aí... É, faz muito tempo. Faz 25 anos, quase. Pelo menos 25 anos, exato. Faz uma genuã? É a própria, né? O fato é que ela tá ali maquiada, tá com um look azul. Só que o que chamou também a atenção foram os cabelos curtos. Ela tá bem diferente por conta do corte de cabelo. Eu achei bonita. É, mas tem um detalhe. Ela apareceu numa situação que o que poderia ser uma rara aparição espontânea... Ah. Parece que não foi tão espontânea assim, viu, cara? Mas onde ela apareceu? Ela tava fugindo? Ela tava seguindo. Fugindo? De quem? Não, não tava. Ela tava, na verdade, com uma bolsinha ali. Dá pra reparar essa bolsinha? Azul. Tem um negócio escrito de contrário, que a gente não pode mostrar. É, eu sei o que tá escrito. Ah, e era... Não vai me falar que ela tava fazendo propaganda. Era propaganda? Era. Diretamente da Inglaterra, que é onde ela vive atualmente, de acordo com a Folha de São Paulo, ela topou aparecer por uma bagatela de 700 mil reais, nesse flagra falso, pra fazer uma publicidade pra uma marca de vitaminas. E aí, ela faturou. E a vitamina tem na Inglaterra? Ela fez aqui no Brasil, ela só tava aqui. Ela teve que pegar o voo e vir pra cá. Ah, ela veio pra cá. É, porque... Ótimo, maravilhosa, Ana Paula. Passagem e estadia por conta da empresa. Ah, passagem. Fez bem, Ana Paula, ó. Estadia. E a marca é boa mesmo? É, pagou caro. Então. Mas 700 mil pra aparecer, só pra dar um cliquezinho assim, 700, é dinheiro, né? Agora, o pessoal desesperado com essa clique, ontem pouco, compartilharam logo, né? E aí, não tinha entendido o que que era. Muita gente fez propaganda de graça pra empresa. De graça. É uma estratégia, porque quando alguém tá sumido, né? É. Mas eu gosto da Ana Paula Arósio. E gosto da postura dela. Ela decidiu que não queria mais esse mundo. Esse papel. E ela fez bem de fazer a escolha dela. Muita gente associa que ela teve uma perda de um relacionamento também. Ela teve bem grave. Foi grave, assim, pra ela emocionalmente lidar. Ela era muito nova e teve uma exposição muito grande como uma carreira de atriz. Que o namorado tirou a vida na frente dela. É. E acho que ela chegou na frente dela, é verdade. Foi. Foi uma cena super... E ela era muito jovem, lembra? Muito nova. É, e ao mesmo tempo ela começou fazendo propagandas, comerciais. Muito linda, né? Muito nova. Então acho que ela chegou uma hora que ela falou, ah, gente, aqui já deu, não quero mais isso. Eu quero ser uma pessoa comum. É verdade. Sabe, você pode ir no mercado de chinelo? Sim. Sem estar arrumado, sem alguém falar, nossa, como você tá feia hoje. E ela tem uma relação também meio conflituosa com a família, né? Com a família. Mas ela se apegou muito aos cavalos, começou a treinar, se tornou uma amazona. E eu acho que a carreira artística, muitas vezes, ela traz uma exposição, traz dinheiro, traz fama, mas também traz uma cobrança muito grande. Porque tem essa questão familiar, tem essa questão do que aconteceu com esse ex-namorado. E eu acho que ela olhou e falou, não vale a pena ter essa exposição tão grande, não tô sabendo lidar com isso. E outra coisa, por que a gente não pode, em determinado momento da vida, resolver começar do zero? Toda de profissão, né? Ninguém tem obrigação de fazer tudo pra sempre. O público sente falta, né? Ah, eu gosto dela, acho que ela é uma ótima atriz, mas... Parece que até hoje, todas as propostas que chegaram pra ela atuar em séries, filmes, até novelas, ela não conseguiu avançar, assim. Parece que ela ficou um pouco arredia em relação a essa coisa de voltar ao trabalho de atriz. Mas como ela, a gente tem vários atores que passaram por isso também, né? A Lidia Bronde, que adora, a melhor história. Ela é maravilhosa. A Globo podia aproveitar que a Ana Paula tá aqui esses dias, já tá com tudo pago, não vai ter despesa, convence ela de fazer uma pontinha em Vale Tudo. É verdade. Ia chamar atenção pra caramba. Mas ela não quer. Se ela volta com o Modete Reutemann. Ah, não, ela é muito... Imagina, ufa. É, eu não acho. Ela tem cara de fofinha mesmo. Gente, o Modete Reutemann, eu já avisei. Tem que ser Suzana Vieira. Eu acho que é Suzaninha. Suzana Vieira, certo? No máximo, o Cassia Kiss e Suzana Vieira. Não tem opção no Brasil. Então Suzana Vieira, não tem opção no Brasil, gente. Suzana Vieira, eu acho. Já que ela tem um contrato vitalício mesmo, né? Já tá contratada pra casa. E a Suzaninha. Não tem erro. A Mauri, vai nessa que você vai bombar, brother. E a Suzaninha, só de você olhar, você pensa nela, ela faria uma vila fantástica. Ela é a própria. Ela tem o ar. Ela tem. Lembra de Branca, Letícia de Balas Mota e Por Amor. É verdade, Letícia... Nossa, Por Amor, é verdade. É, então, aí pode ser que Ana Paula... É, uma participação, pelo menos, um cap... Igual a Malu Mader fez na novela das nove, uma participação rápida. Ana Paula Arós podia topar uma... Quem fez? A Malu Mader. A Malu Mader fez agora. Mas a Malu Mader não vai fazer outras novelas na Globo? Bem, inicialmente o contrato foi por obra. Tem gente falando que pode ser uma retomada, mas aí acho que depende muito dessa negociação do salário, né? E diz que o público, né, que causou... Diz que a Globo ficou muito impactada com a história, porque é isso, gente. A gente sente falta desses atores que a gente é acostumado a ver, né? E a gente conhece a cara. Tem que ter um pouquinho deles. O programa, o projeto, né, o que eles programam para os próximos folhetins é justamente os nomes fortes voltarem a ter peso. Você vê que esse remake de Vale Tudo está tendo todo um cuidado, um critério para a seleção. Vários nomes grandes estão fazendo o teste, porque a emissora sabe que vai ser importante trazer um elenco de peso. Eu acho. Mas eu te pergunto, nomes fortes precisam de teste? Não, nome forte eu acho que não. Então, mas tá tendo. É, ele falou que tá tendo. Tá tendo. Mas tipo quem fez teste? Ah, eu posso falar assim, desde Carolina Dickmann, que é uma atriz que já não precisava, a gente soube da... eu soube de uma... ai, gente, a que não quis o papel. A Leandra Leal foi cotada para uma... É ótimo, eu também. Mas aí veio a gravidez. Teve a... gente, é que tá me fugindo a cabeça. Fala o papel. Paola Oliveira. Paola Oliveira. Paola Oliveira. Paola tava super cotada para fazer esse papel, ainda não tá confirmado se ela vai ficar ou não. Paola Oliveira.